Olá, olá, galera! Mais um vídeo aí do Benito Pepe. Em primeiro lugar, quero agradecer a quem já se inscreveu no meu canal e já ativou o sininho para receber as novidades em primeira mão. Quem não o fez, por favor, peço que o faça. Galera, é o seguinte, vamos tentar fazer um vídeo aqui bem curtinho e bem rápido para falar sobre eficiência, eficácia e efetividade. São os três E's, né? E eu já faço uma pergunta, um questionamento que é o título deste vídeo. Eficiência e eficácia. O que importa é a caça? Ah, então, peraí, vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu estou dizendo, já fazendo uma pergunta que se o que importa é a caça, vai depender da situação da caça, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes, vamos pensar um pouquinho nesses conceitos, ok? Vamos para o conceito de eficiência. Eficiência. Quem é eficiente? Quem faz e segue as regras corretamente? Quem segue todo um processo que tem que ser executado? O eficiente é quem? Aquele que faz bem feito, ok? Esse é o eficiente. Então, esse é o conceito de eficiência. Dentro de uma organização, esse conceito é um modo de fazer bem feito. Agora, se for eficácia, já não. Eficácia já é diferente. É alcançar o objetivo que foi estabelecido. Alcançar o objetivo, aquilo que foi planejado, e consegue alcançar aquilo. Tem metas para serem cumpridas? Cumpriu as metas? Foi eficaz. Agora, essa é uma diferença. Como é feito? Até aí tudo bem? Vamos agora pensar em produtividade. Produtividade tem um pouco a ver com a efetividade do terceiro e eficiência. Eficácia e efetividade. Mas efetividade é um pouco mais do que produtividade. Vamos primeiro, então, na produtividade. A produtividade já tem a ver com a racionalização. Processo mental que nos proporciona economia de tempo, custo e esforço. Muito bem. Se você consegue economizar tempo, custo e esforço, você consegue, dentro de um processo de eficiência, consegue também alcançar eficácia numa soma de tal maneira que você tem uma maior produtividade. Então, as pessoas conseguem produzir a mesma quantidade de um certo item e algumas empresas conseguem fazer aquilo com muito mais economia, ou seja, com muito mais eficiência, alcançando o resultado que foi proposto, mas com mais produtividade. Ok? Na efetividade já é um pouquinho diferente. Vamos pensar em efetividade. Vamos dar um exemplo. A reunião foi efetiva. O que quer dizer que uma reunião foi efetiva? Alcançou os resultados que estavam programados naquela reunião. Se ela foi efetiva, foi bom para todo mundo. Conseguiu o que se desejava conseguir. Ok? Até aí? Muito bem. Vamos dar aqui alguns exemplos. Exemplos sempre facilitam, né? Vou começar aqui com um exemplo que é famoso, do que é ganeto. Ele fala, em um dos seus livros, sobre dois caminhoneiros. Os caminhões saem de uma certa cidade do norte, indo até o sul. Imagina uma cidadezinha no norte, de um país grande como o Brasil, Estados Unidos, ou cruzando toda a Europa. Enfim, ele vai levar lá 72 horas naquela viagem, por exemplo. Agora, os dois caminhões estão programados para levar a carga do ponto A até o ponto B, e eles precisam chegar lá naquele horário, naquele tempo. Muito bem. Ambos alcançam o resultado, entregam as cargas no horário que estava estabelecido, naquela faixa ali. Ok? Ambos foram o quê? Eficazes. Eficazes porque fizeram aquilo que era para ser feito. Fizeram aquilo que estava planejado. Ok? Até aí? Muito bem. Agora, vamos pensar quem seria mais eficiente. Vamos pensar que o caminhão A, ele foi, levou a carga, chegou lá, mas ele não usava bem os seus freios, freava brusquemente, não economizou tanto combustível. Ok? Ele foi eficaz, mas não foi tão eficiente. O caminhão B, segundo o motorista, ele já economizava nas freagens, gastou menos freio, desgastou menos pneus, economizou combustível, portanto ele foi mais eficiente. Ambos foram eficazes, mas só um foi eficiente. O segundo caminhoneiro que foi eficiente e eficaz, teve maior produtividade. Ok? Muito bem. Esse é o exemplo do caminhoneiro. Vou dar mais outros exemplos, porque o exemplo acho que facilita, e tem pessoas que entendem mais um exemplo e o outro exemplo, né? Vamos pensar aqui num exemplo do futebol. Futebol, o brasileiro gosta de futebol, né? Então vamos aqui dar um exemplo de futebol. Bom, a partida de futebol foi excelente, os jogadores fizeram dribles maravilhosos, os jogadores jogaram muito bem de uma certa equipe, foi maravilhoso, foi um jogão, jogão. Só que ele perdeu o jogo. Jogão em termos de qualidade, de espetáculo, né? Futebol arte, nós já vimos isso no Brasil. E o futebol arte foi maravilhoso, foi muito eficiente, né? Agora não fez aquilo que deveria alcançar, que é o resultado, não foi eficaz. Muito bem. Outro time jogou, outro exemplo agora, outro time não jogou tão bem. Deu umas pernadas, cometeu falta, fez um jogo que foi um jogo lá, trancos e barrancos, mas ganhou o jogo, ganhou o jogo, alcançou o resultado que é proposto no futebol, né? Não deveria ser sempre esse, mas muitas vezes é, principalmente nos nossos dias, né? Alcançou o resultado, foi eficaz, mas não foi eficiente. Agora vamos pensar naquilo que é o show, o show, o espetáculo, o futebol arte e alcançar o resultado. Eficiente, jogou muito bem, eficaz, alcançou o resultado. Portanto, teve uma ótima produtividade. Mais do que isso, foi efetivo. Ok? Muito bem, vou dar um terceiro exemplo agora. Um exemplo pessoal. Um exemplo na minha empresa já aconteceu isso, e com certeza na empresa de você que está me ouvindo agora. Vamos pensar em vendedores. É um exemplo muito prático. Ele tem lá uma meta, tem que alcançar lá tantas vendas, alcança aquelas vendas. Às vezes é um tranco e barranco, fazendo lá uma proposta de compra, um documento ali faltando alguma coisa, mas consegue venda. Vende muito. Cara eficaz. Por outro lado, nós temos às vezes algum vendedor que faz uma proposta muito bem preenchida, documentação toda organizada, tudo muito bonitinho, mas não vende. Ele é eficiente, faz tudo bonitinho como tem que ser feito, mas não alcança resultado não eficaz. Ok? Esse é outro exemplo aí. A pessoa pode ser muito eficiente e não ser eficaz. E alguns são eficazes, mas não são eficientes. Está legal aí? Vamos ver se posso dar outro exemplo aqui. Exemplo do caminhoneiro, exemplo pessoal, exemplo do futebol. Agora temos só que responder a pergunta. Eficiência e eficácia, o que importa é a caça? Agora vai depender, pessoal, muito de quem está caçando. É porque se você está numa tribo lá e você está na selva, está perdido, cara, interessa como é que você vai caçar. É claro, se você conseguir botar um método, fazer um planejamento muito direitinho, fazer as coisas bem direitinho, você vai conseguir, de repente, alcançar esse teu resultado mais rápido. Você vai ser mais efetivo, você vai aumentar a tua produtividade. Cara, mas na hora da selva, o que se precisa mesmo, o que é? É a caça. É o resultado. E aquela caça, seja ela como for feita, da maneira que você fez. Deu lá uma pedrada, tacou um tronco, caiu num buraco lá e você pegou lá o bicho. Cara, o que você precisa é matar a tua fome. Então, a caça ali vai ser o mais importante. Agora, vamos dizer que o pessoal está fazendo uma caçada e é esportiva. É esportiva. Que, aliás, diga de passagem, nada contra quem gosta, mas eu, particularmente, acho não muito bacana isso, não. Mas ele está lá naquilo que é um lazer ali, que é um troféu, etc. Aí, claro que o resultado vai ser importante, mas como vai fazer o processo, faz parte ali daquela curtição desse animal que está caçando outro animal. Ok, galera? Então, esses conceitos vão depender do contexto, da organização, vai depender das circunstâncias que nós estamos. Nesse momento, por exemplo, para muita gente, o que mais importa é a caça. Galera, muito obrigado. Curta esse vídeo. Compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Peça para os amigos se inscreverem. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do Benito Pepe. Tchau, tchau.